Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para toda.com ou net ou .org Vocês decidem Pessoal, matéria de hoje, vídeo que não ia ser gravado, mas sempre não ia ser gravado Mas é, mas pessoal, controlando uma fita de LED de 1 metro, 30 LEDs, tá? Fita de LED endereçáveis, modelo WS2812B Então, vamos controlar uma fita de LED de 1 metro, que no total dão 30 LEDs Com a placa Arduino, dessa vez não Vamos controlar com a Roduino, versão 2 Que é a nossa placa, que vocês aí, os que estão chegando agora ainda não conhecem Mas é um Arduino Standalone feito em casa, pessoal Então, vamos controlar uma fita de LED utilizando uma placa Roduino V2 Por que não haver um? Por que? Vocês vão saber logo logo Continuem aí, vamos lá Pessoal, olha só Então, vamos controlar uma fita de LED Vocês estão conseguindo ver daí? Espero que o cameraman consiga pegar A fita, olha, começa aqui e vai até ali em cima Colei uma fita qualquer, uma fita isolante E ela está sendo controlada, conseguem ver aqui, olha O cameraman pode dar um zoom Por uma placa Roduino Que é como a gente falou, olha A nossa placa Roduino Mas está aqui a vermelhinha, controlando Dá para ver aí o cameraman O LED ligado? Dá para ver a fita de LED também na parede? Então, olha Pessoal, vamos controlar com a Roduino essa fita de LED E eu quis só dar uma facilidade aqui a esse pequeno projeto Que eu utilizo um pequeno controle remoto Que vende aí como kit No mercado livre, em lojas do ramo Mas utilizando apenas uma tecla Mas no caso eu utilizei duas Que foi o asterisco E o jogo da velha Que é a tralha, né? Para poder Ligar ou desligar a fita de LED Então, mas com a Roduino É isso aí, olha Por exemplo, agora Vou acionar aqui, olha A fita de LED Vocês estão vendo? A Roduino está controlando E vejam A Roduino está controlando Ela própria Regulador próprio Regulador de tensão próprio É a própria Roduino Que está aqui, pessoal Que está controlando essa fita de LED Para fazer esse efeito Rodrigo, dá para mudar de efeito? É possível Mas a gente tem que reprogramar O Atmega 318p Eu pelo menos não fiz Não tomei tempo Não quis fazer Sendo sincero com vocês Reprogramar Ou criar um programa do zero Onde eu pudesse aqui Via controle remoto Ficar selecionando Tipos de efeito Não sei como fazer Porque não tentei fazer E não foi o meu intuito fazer Tá, pessoal? Então, o intuito do vídeo é Pessoal, estou recebendo e-mails Tem gente falando Mas, Rodrigo A Roduino Faz o que o Arduino A placa Arduino Uno faz? Faz, meu amigo Minha amiga Faz A Roduino faz Ah, mas qual a diferença básica? Vou falar para vocês A gravação ICSP Em circuit serial program Bom, fazer a gravação ali Em circuito A Roduino Eu, na hora do desenvolvimento Não disponibilizei esses pinos Para que possa ser gravado ali No circuito Tá Bom Então é um detalhe E o maior detalhe Que isso aí é um detalhe maior E grandíssimo De todas as placas Baseadas no Arduino Uno Arduino Estranialone É Não contém O conversor USB Ou seja O módulo FTDI Que muitos chamam aí Que tem o nome FTDI O famoso módulo CP2102 Obrigado aí Equipe Arduino Brasil Bom Pessoal Então a placa Roduino Não possui Esses componentes Que eu vou falar agora Então O preço cai Por causa da própria placa Apesar de termos que adquirir Esses pequenos módulos A parte E aí depende do fornecedor A gente vai conseguir X preço Ou X preço Ou Y preço Mas O que eu quero dizer Para vocês é Essa é uma nova série Sempre tem nova série Aqui no canal Eletronicaparatodos.com Canal do Youtube Youtube.com Barra Eletronicaparatodos Sempre tem nova série Nem todas as séries São tão populosas De vídeos assim Alcançamos a nossa margem De 103 vídeos Agora há pouco Pessoal Obrigado a vocês Que nos motivam E nos permitem Gravar vídeos Para vocês Eu não faço para mim Faço para vocês Se fosse fazer para mim Para que eu faria Porque eu estaria aqui Obrigado a vocês Então A Arduino faz É que a Arduino não faz Uma vez programada Bastando utilizar O módulo CP2102 E tal Ó Componentes Pessoal PTH Pin to Row Componente Deep Dual Inline Package Ou seja O ATmega318 É aquele que a gente pode Simplesmente Olha aí A Arduino Uno Pessoal Primeira mão para vocês Não Vocês já viram Mas pessoal Está chegando agora Olha a Arduino Versão 1 A primeirona Está pegando Cameraman Olha o verso dela Pessoal Olha que coisa feia Mas olha aí Com essa placa Pessoal A gente pode controlar Aquela fita de LED E a gente fez Em casa Pessoal Nós fizemos Em casa Utilizando Componentes Comuns Completamente Olha Completamente PTH Não tem SMD Para facilitar Para baixar O custo Nós estamos aqui Em Manaus Amazonas Não é tão Simples Assim Consegui O ATmega328P Pessoal Ó Até hoje Eu não consegui Encontrar Tem lojas Que tem aqui Me parece Já Eu não vou Mencionar Para não Poder Falar besteira Mas As lojas Antigas De eletrônica Por aqui A gente não Encontra O MCU Microcontrolador Então A placa Roduíno Tem a intenção De que? De facilitar Tudo isso Não tem como Fugir do microcontrolador Porque ele Deu o cérebro Da coisa Mas Todo O resto Da placa É simples De encontrar É barato De comprar Bom Rodrigo Mas hoje em dia Custa X reais Uma placa Arduino Uno Não é a verdadeira Estamos dando espaço A pirataria Estamos comprando Placa Que não é Realmente Uma Arduino Ah não Rodrigo Comprei uma outra Placa Que se diz Arduino Mas tem outro nome Mas é um Arduino Estadionale Então beleza Beleza Mas agora aqui É a mesma situação A Arduino Veio para isso Então com essa placa A gente faz A Arduino Faz Um adendo Bastante importante Observem vocês Que até a Arduino A Arduino Uno A gente já utilizava Um regulador de tensão Aqui De maior capacidade De dissipação Térmica Que o AMS O AMS 1117 Presente Nas placas Arduino Uno Mas Rodrigo Como assim Vocês querem ver Isso eu pensei Desde o início Pessoal Projetando Por que Muita gente fala Eu quero mais VCC Quero mais GND E da onde vai vir A alimentação Um pequeno regulador De tensão Onde a gente Coloca em risco Todo um projeto E até outras Coisas ligadas Ao cérebro A Arduino Então utilizamos Um regulador de tensão Que suporta Maior capacidade De corrente Maior dissipação Térmica Porque não adianta Falar que suporta Fornecer Ou prover Um ampere Se você precisa Ter para isso Um ventilador Um cooler Em cima Do regulador Para que ele possa Prover Aquele um ampere Então De propósito A placa Aumentou de tamanho O componente É PTH E uma vez mais friso Um LM7805 Está aqui Suporta De um Um ampere Tem um outro lá O PA Me parece O AP Que suporta 1,5 ampere Sabemos sim Não esqueci Que precisamos De dissipador Mas Ainda assim É maior E mais vantajoso Que Utilizar E confiar Na nossa Placar Do hino Uno Verdadeira De Não sei Quantos reais Controlar Uma fita De LED Dessa Que consome Aqui Essa fita É de 9 watts Então Vamos fazer Uma pequena conta 9 watts 5 volts Então Ela vai Consumir Por volta De 1 ampere Mais de 1 ampere Pessoal Na capacidade Máxima Dela De luz Que Sabemos Que não é piscando Porque piscando Ela está perdendo luz Aumentando Aumenta Mas se a gente Colocar tudo isso Aqui no branco Luz Máxima Ela vai consumir Os 9 watts Dela E aí Talvez nem a Roduíno Seja capaz De fornecer Não Teoricamente Não seria Na prática Tem que testar Mas A Arduino Uno Vejam só vocês Utilizando a placa Arduino Uno Consideram vocês Vendo a Arduino Que esse mesmo Regulador de tensão A MS1117 Pode suportar Uma dissipação De potência Em forma de calor Né? Dissipação térmica Igual A gente tem aqui Na protótipo Da Roduíno V2 Que foi a Roduíno V1 Olha a diferença Dos reguladores de tensão Por vocês mesmo É nítido e claro Pela capacidade física Do componente Que não tem milagre Que Não há milagre Que quebra É física Né pessoal? Sim Sou papai do céu Mas agora Como falar Que o AMS1117 Pode dissipar A mesma capacidade Que o LM7805 Mesmo que esse cara Esteja Ah Rodrigo Ele está soldado Na placa E Ele tem a placa Como dissipador Mas e a área física dele É bem menor Pessoal Então ó Não vamos nem Entrar nesse detalhe A Roduíno Pode dissipar Se a gente colocar Com a mesma alimentação Com a mesma alimentação Da Arduino Não A Roduíno exagera Um LED Não Beleza É um exagero sim Mas é para lembrar Que não é bom alimentar A nossa placa Arduino E utilizar os Vc6 E utilizar os Vc6 E género dela Para alimentar toda Uma outra série De coisas Porque a gente Porque a gente está levando Em consideração Quanto ela pode Demandar de corrente Tudo isso é uma série Então Utilizamos a nossa placa Roduíno Aqui está a V1 E aqui vocês já veem Do lado Vou mostrar para vocês agora A V1 E a V2 Agora Olha a V2 Aqui do lado Pessoal Que é a placa Que a gente está utilizando ali Só que a V2 Aqui agora Foi feita em casa Um Arduino Feito em casa É isso Eu não posso mentir Para vocês Jamais Nem para vocês Nem para mim Em primeiro lugar E olha aí O verso das duas Roduíno V1 E V2 Protótipo delas Até que a gente Mandasse fabricar as placas Está vendo aí pessoal Não é tão lindo Mas Placas completamente funcionais E vocês falam Mas Rodrigo Aqui você tem um plug jack E aqui você tem um clipe de bateria Pessoal A placa funciona Com Uma mísera Bateria De nove volts Tá Porque a gente tem O nosso regulador de tensão Então tranquilo Pode ser alimentada a bateria Ok Sendo assim Vocês estão vendo as placas E Vou só mostrar Saímos da V1 Para a V2 Que foi feita em casa E agora A V2 Feita na fábrica Abraço aí Para o pessoal Lá da Lutec Parceira Bárbara Tá E olha aí A feita em casa Roduíno V2 E a feita na fábrica Mas claro sim Mas claro sim A placa pessoal Quem soldar Quem soldou foi eu É o mesmo Olha aí Então não vou botar culpa na Lutec A solda é minha E o verso Então temos aí Rodrigo Rodrigo Com essas duas Roduíno é possível Controlar a fita de LED Sem queimar o regulador É É É Observando o limite De corrente de cada placa Pessoal Mas Rodrigo Você vende a Roduíno Pessoal Vou prolongar o vídeo agora Por uns 3 minutos E vou dizer para vocês Nunca foi intenção Vender a Roduíno Quem quer fabricar Roduíno Quem quer confeccionar em casa Roduíno Já conhece nosso blog Eletronicaparatuda.com Vai Ama Eletronicaparatuda.com Pesquisa Roduíno Vai vir uma série de artigos Pessoal Sobre a placa Roduíno Vocês vão ver Desde a V1 Até a V2 Vão ver Os esquemáticos Vão ver O arquivo .brd Quem trabalha com o Google Vai ver o PDF Tudo Vocês podem fazer Aí Quantos componentes Rodrigo Pessoal 15 componentes Contando com Os Readers Que eu falo assim E tal Aí vamos dizer 20 Mas Componente eletrônico Mesmo Pessoal Uma quantidade Reduzidíssima 10 componentes 12 componentes PTH Pintrum Rol São componentes Que perfuram a placa Não tem SMD Componente barato Isso foi de propósito Essa placa Não podia ser uma placa Nem teve o propósito De ser a Arduino Mega Não O Arduino Mega Não tem um controlador Um micro controlador Dual inline package Onde você tem Duas linhas Que você pode ser Pintrum Rol Que ele pode sentar ali No soquete Ele precisa ser um SMD Eu não conheço outro Bom Quero comprar Rodrigo Não quero Produzir em casa Porque não tem condição Estamos agora Preparando Vai estar eu e a diretora Aí Calculando o valor Mais justo Possível Para todos vocês Que querem adquirir Vou chegar mais perto Agora Todos vocês Que querem adquirir Uma placa Roduíno Já Na V2 Para frente A V1 Não ofereço mais Vou mostrar Por que Se vocês reparem Aqui agora A V1 Tem A parte Da programação Que está aqui Perdão Está bem aqui Vou tentar botar a mão Para poder focalizar Mas está aqui Que é onde entra O módulo CP2102 Que é o conversor USB Mas Só tem um VCC E um GND Pessoal E isso não estava bacana Porque o nosso Regulador de tensão Pode prover muito mais A partir daí É por isso que eu falo Para vocês Não vão mais na V1 A V2 Já provê Além de alimentar Todo o módulo Conversor Tem 3 4 GND 3 4 VCC E se tirar o módulo CP2102 Até uma saída a mais Então Por isso a V2 Beleza Então Quem quiser Não fabricar Não produzir Fabricar Perdão essa palavra Pessoal Fabricar Para fábrica Eu não sou uma fábrica Eu produzo Aqui no laboratório Então eu confecciono Quem quiser confeccionar em casa Seja muito bem-vindo Pode ter dúvida Pode perguntar Pode falar Rodrigo Dá para tocar o capaço total Pelo tal Assim como Aqueles que não tem tempo Não tem condição Não tem possibilidade Porque não tem uma bancada A esposa briga Por utilizar aquela Nossa mesa de vidro Lá para soldar Que suja de sol Então Estamos aqui Esse é o primeiro vídeo Falando sobre A possibilidade de comercializar A nossa Roduíno Para quem quiser adquirir Vamos pensar nisso Em preparar os kits Tá Botar um botão Lá na página De ambiente seguro A página nossa Todo blog Todo em ambiente seguro Pessoal Não há Nenhuma parte do blog Que seja ambiente não seguro Tem muita gente aí Já sei que vou ouvir Mas você estava falando De controlar a fita de LED Estou só falando Pessoal Que quem quiser controlar Essa fita de LED Pode comprar a placa Que está controlando Os kits Vão estar no blog Em breve Assim que tudo for decidido Não é para ganhar dinheiro É simplesmente Para tentar ajudar Tanto é que Só estou falando isso Porque recebi e-mails Solicitando isso Se não Eu não teria essa ideia Bom Até porque eu estou dando Para vocês o circuito Produz quem quiser Bom Para facilitar Vai ter isso Vai ter botando Pai de seguro Ou a gente faz Um mercado livre Ou qualquer coisa Fiquem seguros com isso E agora Eu vou vir Vou pegar uma folha De papel em branco E vou desenhar Para vocês Rodrigo E como eu controlo De fato Para de falar Essa fita aí Porque eu comprei 30 LEDs também Ou quero soldar 30 LEDs ou menos Pessoal Aqui tem 30 Mas pode ser 50 100 Pode ser 30 20 Então vamos lá Vou pegar o papel E vamos desenhar isso Para vocês também aprenderem Porque o que Prestou para mim Vai prestar para vocês Pessoal Vamos lá Vou fazer um pequeno esquemático Aqui De como a gente está conectado A rodoíno Que o câmera-man agora Que controla Então Sempre controla A diretora Na verdade A rodoíno Com a fita de LED E a nossa fonte de alimentação Então Beleza Vou começar assim O nome Controlando Fita De LED De um metro Tá Com Perdão Aqui Com Placa Roduíno V2 Então Pessoal Nós vamos fazer Isso aí Vamos controlar A nossa fita de LED Como já venho falando No vídeo Para vocês Utilizando a placa Ah Mas Rodrigo No mercado livre Vende a controladora Tem isso Tem aquilo É verdade Vocês decidem Só que aqui Eu acho que Utilizando a placa Roduíno A Arduino Própria Talvez Seja até mais em conta Vamos lá Depende de cada um Esse vídeo aqui É só para mostrar Não é para defender Tese alguma Tá pessoal E O esquemático Vamos lá É Aqui Esquema Vai ser tipo Isso aqui Entrada Fonte Vou botar aqui Um quadrado Fonte Alimentação Tá E aí Aqui A gente tem Uma fonte Onde está A rede de energia 110 O 220 Que Essa fonte Converte Entre 12 O 9 volts E a gente alimenta A nossa placa Roduíno Que é o que vocês estão vendo ali Da Roduíno Vai ter Vamos utilizar Vamos utilizar Vou botar aqui Em outra cor Da Roduíno Vamos utilizar Duas vezes Que é VDC São duas VCC Que a gente precisa E Outras duas GND Para o circuito Em questão De controlar A fita de LED Que a gente está conversando Tá pessoal Além de O que Tem saídas aqui Vamos lá A D0 Até tal 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 Saídas digitais Mas vamos utilizar A D0 D1 D2 A D0 A D2 E A D5 Para controlar Respectivamente Tá O D2 Vai ser Para O Sensor Infravermelho E A D2 A D5 Vai ser Para A Fita De LED Tá pessoal E A D5 É igual A O D In O D O Da fita de LED Tá pessoal É a que Controla O efeito Luminoso O pino Tá pessoal É esse pino O D5 Que será o pino de dados Digital O D5 Do nosso Arduino Que vai de fato Controlar A fita de LED Ah Rodrigo Cadê a fita de LED Vamos colocar a fita de LED Aqui É só um exemplo Tá pessoal Fita LED E aí A fita de LED Tem Três pinos Um Vou botar assim É VCC Tá Mais 5 O outro É O próprio GND Né O nosso Terra Vamos dizer assim E o do meio Seria o tal DIN O DO Então é isso Aqui Vai justamente Pro DO Do D5 O D5 Vem Cadê a outra caneta Aqui Outra cor Do D5 A gente vem Pro DO E O VCC A gente vem Pro VCC Do Arduino Do nosso Roduíno O GND Também Pro GND Tá Como eu falei Dois E cadê o outro sensor Cadê o outro Utilizado É igual O sensor IR Que tá aqui O sensor IR Que tá aqui Ó Na nossa lateral Direita Tem O menos O sinal E o mais Então Tá aí Vamos dizer O menos O sinal E o mais Então é como isso O sinal Vem pro D2 O mais Aqui também Com agora outra cor Vamos lá Cor verde O mais Vem pra O outro VCC E o outro Vem pro menos Vem pro outro Apesar de que só uma funciona No código Que eu fiz Tá Que não é o melhor do mundo Pessoal Na verdade Deve ser um dos piores Mas vocês podem melhorar Por isso Eu não faço questão De vocês copiarem Meu sketch Aí não Tá O esquema Assim A placa A placa rodoino Bacana Mas Utilizo dois botões Um pra ligar Outro pra desligar Como isso Liga Desliga Tem um sinalizador Aqui na placa rodoino Liga E desliga O receptor Aqui Do infravermelho Do controle remoto Pode Ah mas Só funciona Esse controle Não Não Uma vez Que a gente decodifique Isso Pode usar Até um controle Qualquer De televisão E é isso Liga E desliga Então Tá aqui o esquema Onde a gente tem O Cadê Uma cor Aqui Sensor IR Fita de LED E a placa rodoino Tá pessoal Fica aí Temos três coisas Vou marcar aqui Assim A placa rodoino A fita de LED E o nosso sensor Infravermelho Que não precisa ser Esse poderia ser Um simples sensor Infravermelho Bom Tá feito aí O esquemático Espero que vocês copiem Espero que o cameramen Possa pegar aí Assim pessoal Tira um print screen Tira um print screen Pra poder Saberem Roduino 2VCC 2GND Isso é a placa Roduino Por que pessoal Eu não recomendo Fazer essa mesma Ligação com a placa Arduino Uno Não tá Porque a placa Arduino Uno Como eu falei Pra vocês já E vou repetir Vou pegar novamente Sem preguiça E vou tomar o tempo Com vocês Mas A placa Arduino Uno Tem um regulador De tensão Muito Vou acender Essa luz aqui Muito pequenininho Que parece Suportar Um Ampere Mas Eu não recomendo Já a Roduino Tá ali Botei até um dissipador De sacanagem Ali Sacanagem não Pra melhorar Assim como Também Na própria A Roduino 2 Que tem outra aqui Com um CI em pé E a Roduino 1 Mas olha o regulador de tensão E olha a Da Arduino Uno Eu não recomendo Fazer Tá Essa conexão Com essa placa A Roduino Tá aí Tá aprovado Tá funcionando Na frente de vocês Então não tem história Tá Não tenho porque Contar Lorota Tá funcionando E a gente liga Tá Vou apagar aqui Ó Vou finalizar esse vídeo A gente Ó Então pessoal Vou ligar Ó Ligo Cameraman Apaga a luz lá Do nosso ambiente Aqui por favor Pra ver se melhor Aí pro pessoal Acompanhar Tá aí pessoal A nossa fita de LED De 30 LEDs É uma fita de 9 watts Tá Ela chega a consumir Até 1,5 ampere Mas Eu não recomendo Alimentar nem com a Roduino 1,5 ampere Mas até 1 ampere Vai tranquilo Usando um dissipador E ventilação adequada Até mais Tá Então é isso aí pessoal Com controle remoto Ó Com controle remoto Ó Eu vou Cadê? Na frente de vocês Desligar Vou usar o botão aqui Ó Pra desligar Desliga E vou agora Ligar E vou agora Perdão É que eu perdi São 2 botões Ó Um liga Um liga Outro desliga Vou desligar de novo Vamos lá Já vou ficar com a mão No que liga Desliga E liga Desliga E liga Desliga Tá vendo aí pessoal Controle remoto É porque eu queria Tá na cama A diretora Quer botar no quarto Pra fazer meditação Falei Ah Não quero levantar não Bom Dá pra fazer mil e uma coisas Até mudar os efeitos Mas eu não fiz isso não Não sei programar isso agora não Nem quis Então pessoal É isso aí Fiquem com Deus E deixo vocês Nas sete cores aí Do arco-íris Um abraço Toquem o sininho Se inscrevam no canal E dê o teu joinha Fica com Deus Tchau